Fala galera, estamos aqui no Path of Titans, novamente para dessa vez trazer uma épica novidade que é o Alioramos. Não só ele também, mas agora nós temos aqui ó, como vocês podem ver, os balanços que é onde a gente pode mais ou menos saber qual que é a força entre outras habilidades dos nossos dinossauros. Aqui por exemplo é do Ceratossauro, este aqui é do Concavenator, este aqui é do Latenivenatrix e entre outros, mas o nosso objetivo atual é o Alioramos. Que aliás nós temos aqui a nossa skin muito linda, como macho no caso, aqui nós temos como fêmea. E claro nós temos as três subespécies, esta primeira subespécie aqui ela é balanceada com as duas forças, que no caso é defesa e speed. Esta aqui como vocês podem ver tem mais defesa e menos speed, e esta aqui tem mais speed e menos defesa, então qual você escolher vai afetar com certeza na sua gameplay. No caso, eu achei maneirinha esta aqui ó, bonitinha, lembra bastante do Ceratossauro Rex. E eu vou ficar com esta aqui na real, vamos só mudar aqui algumas partes da skin para mostrar para vocês, claro que eu não vou mostrar tudo. Vamos pegar, acho que esta aqui ó, bonitinha, deixar na cor, esta tá bom já. Nós temos outras mais escurinhas aqui, aqui nós temos mais claro, que vai mexer no bico, mas é basicamente isso aqui. Vamos lá então, criar aqui o nosso Alioramos e bora testá-lo. Finalmente entramos aqui na Ilha Jurássica e olha só, estamos aqui pelo que parece num pântano sinistro. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não dar de cara com sarco. Bom, vamos chegar aqui nessa ilhazinha pequena e claro, já vou mostrar para vocês algumas coisinhas básicas aqui do nosso Alioramos. O primeiro é o nosso ataque, aqui ó, como vocês podem ver. E também temos a rabada, ó. Assim caso chegar alguma coisa por trás, a gente tem como se defender até que relativamente fácil. Enfim, e pelo que parece aqui está bem isolado, não estou vendo nada. A gente tem que casar até ali um Estrutiumimos. Vou ter que catar um deles, tomara que tenha por aqui, a menos que os outros Alioramos tenham, né, eliminado todos, deixados em extinção. Aí fica ruim para a gente. E já vou dar um gritinho também, aproveitar para ver se a gente localiza outros Alioramos. E esta é a nossa localização, vamos lá. Ó, que bonitinho. Agora, amizade. Uma ameaça. Eita. Agora, socorro. E por último, né, a sacudida de esqueleto. Aí. Para relaxar o músculo. Muito bom. Ok. Para onde a gente pode ir? Aonde a gente pode encontrar Estrutiumimos? Ou pelo menos alguns outros Alioramos? Não sei. Acho que eu vou ir por aqui, ó. Vamos embora. Andando bem tranquilo, explorando aqui a Ilha Jurássica. Torcendo para a gente não dar de cara com predadores gigantes. Eu acho que não, mas vamos indo aqui. Bem na manha. Ali na frente eu acho que tem algo. Vamos ver. Sai correndo já. Se bem que daqui a pouco eu vou ter que descansar. Opa, peraí, peraí, peraí. Peraí. Antes da gente explorar, vamos aproveitar o pântano, né, claro. Para tomar uma aguinha, porque a gente está precisando. Aí, tudo bem que essa água aqui não parece muito potável, mas é o que tem. Eca. Mas e as bactérias? Mas olha só que interessante. Eu mal andei aqui um pouquinho e já dei de cara com uma pedra de chamamento. Ou seja, aquela pedra ao qual a gente chama os amigos, né, para se aproximarem. Ela está por aqui, ó. Vamos ver. Acho que é aqui. Ou será que eu tenho que entrar em alguma caverna? Vamos correr aqui para o ladinho. Será que tem alguém? Parece que eu escutei até pegadas aqui dentro. Acho que tem alguém aqui, velho. Vamos dar uma volta? Eu não sei exatamente para onde que tem que entrar. Ficar correndo aqui, bem feliz. Acho que é por aqui, ó. Ué? É aqui em cima? É para cá? Ah, ali, ó. Estou vendo. Caraca, velho. Achei que tinha alguém aqui. Pelo visto não tem ninguém. Acho que era só o vento. Aí a gente se aproxima, aperta aí e pode chamar alguém aqui, né? Mas claro. Infelizmente, a gente está sozinho. Opa. Escuta. Ai, ai. Corre, corre, corre. Ai, socorro. Corre, corre, corre. Vai, corre, corre. Tem ceratossauro. Eu acho que era o ceratossauro. Não tenho certeza. Velho, eles estavam me seguindo. Pula, pula. Pulei. Consegui. Nossa. Ah, pulei por cima. Pulei por cima. Ai, ai, sai, sai, sai. Nossa. Fui envenenado. Tacaram veneno em mim. Não eram ceratossauros. Definitivamente não eram. Agora vamos correr. Eu acho que era Métricantossauro, né? Os únicos que podem envenenar a gente. Vamos correr aqui para o lado. Opa, dei um salto aqui. Acelerando. Caraca, eles me encontraram, velho. Do nada. Ainda bem que eu consegui despistá-los, eu acho. Não quero nem olhar para trás. Por enquanto, a gente só vai correndo. Se eu olhar para trás... Ai, 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 galera. Ai, ai, ai. Estou com medo. Mas vamos indo. Eu acho que a gente vai conseguir despistá-los. Só correr para cá. Pronto. Estou me afastando bastante. Ai, correr aqui. Ai, vai, 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 vai. Acho que aqui, ó. Está de boa. Será que consegui? Vamos ver. Ai, estou me perseguindo ainda. Vocês viram ali? Vocês viram, velho? Ai, despistei, despistei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Consegui enganar o cara através da pedra ali. Vamos correr. Continuar correndo. Estou na velocidade. Não vou parar nunca agora. Eu só tenho que descansar daqui a pouquinho. Mas tomara que eu consiga fugir. Beleza. Estou escondidinho aqui. Me enfiei em um cantinho. Eu acho que aqui eu consegui despistá-los. Vamos correr mais um pouco. Só... Minha nossa. Não sei como é que eu não me quebrei aqui. Pronto. Beleza. Acho que aqui está bom. Conseguimos driblá-los? Eu não sei. Vou subir mais para cá. Só para garantir. Acho que a gente conseguiu fugir, né? Caraca, velho. Que tenso. Aqui no cantinho, ó. Aqui. Beleza. Pronto. Ficar bem aqui no meio do mato, ó. Aí. Aqui está bom. Aqui está bom. Deita. E pronto. E descansando. Caraca, velho. Que tenso, velho. Que tenso. Mas consegui fugir. Acho que sim, pelo menos. Eu acho que eu escutei alguma coisa por aqui. Eu não sei se eram outros ali oramos. De repente, sim. Mas pode ser que não seja. Vou ficar de olho aqui em cima. Ai, 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 galera. Não sei se foi uma boa ideia eu vim para cá. Mas vamos sair correndo, ó. Vambora. Acelerando. Correr aqui para o lado. Geralmente tem bastante herbívoro e carnívoro aqui nessa área. Então eu achei que fosse uma boa ideia eu vim para cá. Até para, né? Eu conseguir localizar outros ali oramos. De repente a gente dá de cara com um grupinho. Ia ser bacana. Ia ser legal. Eu estou com a impressão que... Não, não tem ninguém atrás. Caraca, achei que tinha. Estou escutando algo. É aqui. Por aqui. Vambora. Tá, não tem ninguém aqui, velho. Acho que estou escutando algo aqui, galera. Aqui, ó. Por aqui. De novo. Vou dar um grito. Ué? Te ouvido para cá? Cadê? Ai, 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 galera. Será que é emboscada? Acho que não. Vou ficar atento já. Agachadão aqui. Já preparado. Doze segundos depois... Doze segundos depois... Olha só aqui. O que é isso? Olha, olhamos. Oi. Eu acho que é. Mandar amizade para ele. Ó. E aí, brother? Tranquilo? Tudo bem que ele é de outra subespécie, diferente da minha. Olha o seu correndo. O que é isso? Tá bom, né? O cara simplesmente disparou e foi embora. Lá vai ele. Calma, cara. Eu só queria conversar. Eu não sou tão feio assim. Eita. Tá louco. Assustei ele, eu acho, galera. Tadinho de mim. Tão solitário aqui. Achei que ia sofrer uma emboscada ali atrás, mas não. Era só o troleuramos dormindo. E fugiu ainda. Caraca. Que tenso. Eu estou no limite, Brasil. Olha só. Tem um letre aqui. Eita. Nossa. Rabada, rabada. Caraca, velho. Rabada. Rabada. Mais rabada. Mais rabada. Caraca, velho. Tomou. Dei umas nele. Vamos se virar aqui. Que isso, cara. Aqui pra ti, ó. Toma. Mais mordida. Mais mordida. Mais mordida. Nossa, não vai dar. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Nossa, não posso correr mais. Não consegue, né? O que ele vai fazer? Ah, eu vou falecer, galera. Vou falecer. Lá vem ele. Toma. Ah, galera. Olha o cara dançando ali, tirando uma comigo ainda. Mas, bom. Infelizmente, né? O Alioramos, ele não é um dinossauro muito forte comparado às outras criaturas. Vocês podem até ver aqui, ó. Vamos ver. Ó, Espinossauro, o dano dele ali. Metricantossauro. Até o Alioramos aqui, ó. Ó, tadinho no Alioramos. É pequeno ainda também. Tadinho dele. E a gente também colocou em velocidade, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão. Só queria mostrar um pouquinho do Alioramos para vocês. E valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Fui. E tchau.